Bem, aí ela é multifatorial, né? Desses 76% dos casos, praticamente 80% dos casos são musculares. Então, por exemplo, o mais comum de todos eles é a mala oclusão. A mala oclusão é quando o paciente perde alguns dentes e esse mau posicionamento dentário pode provocar essa alteração dessa distância entre mordidas, que essa alteração pode provocar uma compressão dessa parede ou mesmo qualquer tipo de disfunção no ouvido. E aí vem a dor, dor, zumbido, qualquer idade está sujeito a isso, não tem idade para isso. Agora é óbvio, à medida que a gente vive mais, perde mais dentes, é mais comum apresentar qualquer tipo de DTI.